Oi gente, as meninas, as meninas, você está boa, você está bom, todo mundo na paz de Deus Bom gente, hoje eu vou me ensinar para vocês, estou até de plateia me assistindo aqui, dá uma mostradinha rapidinho Oi gente, e aí gente, festa do pijama aqui em casa, eu estava tendo festa do pijama, eu gravando, estava preta doida aqui Então gente, é o seguinte, vou ensinar vocês a fazer, sabe o que? Um bolinho de doce de leite com coco fresco, delícia, delícia, delícia Bola é criançada, é ou não é criançada? Sim! Então, deixa eu mostrar para vocês o que eu vou precisar Três latas de leite, cozinha leite moça aqui na panela de pressão, 40 minutos Abri aqui para vocês verem, tem que estar assim Aqui, eu usei um coco, meu maridão já abriu ele para mim Eu tirei essa casquinha de fora, que tem aquela casquinha escura Cortei com a faca, dá um trabalhinho, mas vale a pena Aí depois eu ralei aqui no meu ralo, certo? Então, desse tanto aqui Então, a quantidade do coco é um coco grande, mas faz grande do que pequeno, inteiro Três creme de leite, é um creme de leite para cada lata de leite cozido O que eu vou fazer? Vou levar para a panela de leite cozido, leite moça cozido com o creme de leite Tá? Já mostra aqui, deixa eu virar todo mundo aqui e já mostra, tá bom gente? Aqui ó, eu coloquei as três latas de leite cozido, né? Leite condensado cozido e as três caixinhas de creme de leite Aí o que eu vou fazer? Primeiro eu começo aqui ó Eu vou usar um fuê para poder ele diluir mais rápido E eu vou fazer um brigadeiro disso aqui, tá bom? Já já eu já mostro como é que... É se ela mexe, 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 mexe Aí ó gente, você vai fazendo assim ó, um fuê Tá vendo? Ele já dilui rapidinho no creme de leite Ele vai ficar um doce de leite, né? Bem cremosão Só fazer isso ó Já tá quase diluidinho Diluidinho Eita Então gente ó, na hora que estiver bem diluído, ó que ponto ele tá ó Tá vendo? Tá um look bem cremoso, lisinho Aí o que eu vou fazer? Vou colocar o coco Jogar tudo Olha, vou deixar só um pouquinho para fazer uma decoração do bolo em volta Entendeu? Olha, isso aqui dá para colocar em volta Aí, agora é continuar mexendo Agora eu não vou mais usar esse fuê Vou usar a colher, ó E só mexer, ó Olha que delícia, que delícia Pense na loucura de delícia que fica isso aqui, ó Tá vendo? Só mexer e dar o ponto de brigadeiro mais mole Não duve, tá? Olha, que maravilha Então gente, olha aqui ó, o ponto que já tá Daqui a pouquinho já tá bom Vou mostrar daqui a pouquinho mais um pouco, tá? Tá quase pronto Olha aqui gente, fica no fogo uns 10 minutos A hora que ele começa a chiar, ó Já tá no ponto já Ele fica no ponto de brigadeiro mole Ó Tá vendo? Olha gente, nesse ponto, ó Olha como que ele fica, ó Tá bom Bem chiantinho, ó Escrevendo Ó Agora eu vou desligar e deixar esfriar Bom gente, ó Vamos assinar aqui agora fazer o recheio do bolo de dor de leite É o pão de ló O pão de ló que eu já deixei no canal, né? Serve pra qualquer bolo branco, massa branca Então é só eu pegar lá a receita e ir fazer É a mesma massa, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó Coloquei meia caixinha de leite condensado E completei com água É uma caldinha simples Peraí que eu já mostro Então gente, agora eu vou colocar uma camada de dor de leite Ó Já mostro Então gente, coloquei mais uma camada de bolo De pão de ló Com o que eu mereci com a minha caldinha E mais uma camada de doce de leite com coco Delícia de delícia Ó gente, mais uma camada de bolo, né? A última Esse pão de ló maravilhoso Meu, o que eu ensinei a fazer E agora, dá mais uma molhadinha Com a caldinha E finalizar Já mostro Olha gente, eu vou usar 300 gramas de nata Mas pode ser chantilly ou creme de leite fresco Pra passar na lateral do bolo, tá? E eu vou colocar 3 colheres de açúcar junto Primeiro eu vou dar uma batida nela Depois eu coloco o açúcar Deixa eu soltar aqui Então gente, eu coloquei 300 gramas de nata Que é o potinho Pode ser também chantilly, tá? Ou creme de leite fresco Aí eu vou bater Pra poder fazer o acabamento na lateral Então gente, depois que eu bati 3 minutinhos Eu vou colocar 3 colherzinhas de açúcar Só pra não ficar Pegar menos um pouquinho agora 3 colherzinhas Pegar menos que caia um pouco mais Aí eu vou bater novamente Então gente, olha como ficou a nata Bem firminha Bem durinha Agora eu vou passar na lateral do bolo Que eu vou fazer o acabamento com o coco O coco fresco Tá bom? Deixa eu passar aqui e eu já mostro Então gente, olha Eu passei toda a nata em volta Né? Pra selar aqui o bolo nas laterais tudo Aí agora eu vou começar a passar o coco fresco Que é pra dar o acabamento Então gente, agora em cima Vou fazer aqui uma decoraçãozinha aqui, tá? Então gente, aqui no meio Eu coloquei esse bico aqui da Hilton Número 1 Acho que é Hilton Aí você vai preenchendo assim, ó As palhinhas do doce de leite Com a nata Outro dia eu fiz um acabamento aqui Com o creme de leite fresco Mas pode ser nata Pode ser chantilly Ou não pode ser nenhum Pode só preencher com o doce de leite só Eu faço assim que acho que fica mais bonito Dá mais um tchan Tá bom? Vou colocando um pouquinho em cima aqui, ó Onde eu coloquei a nata Só pra dar um charmezinho E já tá pronto Bom, gente Bom, eu esqueci de fazer o tcharam, né? Né, filho? Tcharam! Tá aqui o bolo de doce de leite E coco fresco Agora eu vou experimentar Quer dizer, eu vou cortar Vou dar pra galera que tá tudo aqui Esperando pra se meter esse bolo Corta e mostra aqui, ó Cortando, ó Aí eu vou Nossa, tá uma fofura, olha Tá derretendo, olha Aí eu vou colocar um pedacinho pra todo mundo E eles vão dizer pra vocês Olha os olhos Os olhos tá até brilhando Se tá bom ou não tá bom Tô treitando um cheiro, gente Acho que tá bom sim Ave Maria Se isso aqui não estiver bom Uma massa dessa Uma massa dessa, né, não, Amanda? Olha a situação Olha a situação Só um pedacinho Só um pedacinho, né? Hum, sei Aí, gente Pega um garfo aí pra mim Pra eu cortar aqui Olha, gente Como que a massa tá corfinha Olha Olha isso, ó Olha Olha a situação Hum Minha, minha, minha Minha Ó Aí agora, peraí Deixa eu cortar um pedacinho pra todo mundo Já mostro pra todo mundo Eles experimentando, tá bom? E aí, criançada Vamos experimentar? Vamos Um, dois, e já Ué, essa aqui já tava experimentando já Não conseguiu esperar Vamos aí Olha, gente Que recheio é esse E aí? Tá uma delícia Tá uma delícia Tá maravilhoso É, minha Não tá aquele doce Muito doce Nossa, mãe Então tô conseguindo Tá uma delícia Pode comer Pode comer Opa Então tá aprovado, criançada? Tá É, essa peça do pijama Hoje tá chique, hein? Tem até Bolo Doce de leite Com coco De leite com coco De delícia Então tá bom, gente Espero que vocês gostem Essa receita Pode fazer Eu fiz com uma pessoa Com a cliente Ela falou que tava divino Esse bolo E eu tô fazendo Novamente E é isso daí Mais uma receita Feita com amor e carinho Pra vocês Me ajuda Se inscreva no canal Se inscreva no canal Dê o like Compartilhe E é isso aí Bolo de doce de leite Com coco Tcharam Tcharam